Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o desabafo das meninas do Itzy. Sim, é um vídeo super importante que elas fizeram. Elas voltaram agora com Not So Shy, a gente fez reaction aqui no canal do MV Novo delas. E elas fizeram um vídeo no YouTube chamado Letters to Itzy, que é tipo assim, endereçando várias coisas que cada uma individualmente sente. Pra nós, Itzy, o fandom das meninas. Então assim, quando a gente pensa que elas são o maior go-group, que são o maior grupo da quarta geração já em termos de venda, física, em fama, em tudo. Popularidade, ocidental, oriental. É muito difícil a gente ver esse tipo de honestidade em qualquer grupo de K-pop, principalmente um grupo tão proeminente. Eu acho que fica mais restrito ainda do que eles podem ou não dividir com a gente. Exatamente. Então assim, a gente vai falar rapidamente, mas é um breve resumo do que cada uma das meninas falou no vídeo. A gente vai deixar o vídeo completo aqui embaixo, na descrição, se vocês quiserem assistir. E a gente vai falar também depois de fazer uma discussão sobre o quão importante é esse vídeo. Quão importante foi, né? Eu acho que pegou todo mundo desprevenido. É um vídeo, sabe? Ninguém tava esperando muita coisa vendo esse vídeo, mas na hora que a gente vê todo o desabato das meninas, é tipo... Vamos começar com a Lia. Ela é a primeira a falar no vídeo. E ela já fala que ela consegue ver nas outras meninas o brilho que elas têm quando elas performam. Que todo mundo consegue ver que quando as meninas estão dançando, performando, elas chamam muito a atenção. Ela fala uma coisa muito interessante também sobre isso, do conceito do Itzy ser essa coisa de performance. Sim, exatamente. Que é tipo elas brilharem enquanto elas estão performando. Só que ela não consegue se ver assim. Por isso que ela fala muito das outras meninas. Porque ela fala que quando ela se vê no palco, ela não se sente desse jeito. Ela não sente que ela tá brilhando como as outras meninas. E ela fala até que na época de Dalla Dalla, foi uma época muito difícil pra ela, porque ela não conseguia se sentir confiante como a Lia do Itzy. E cara, a gente sabe o que a Lia do Itzy sofre. Ela sempre é tida como a membro que tem menos experiência na dança. E de fato, ela é a membro que tem menos experiência na dança. Ela não tem essa coisa de ter nascido dançando. Só que cara, ela é uma idol muito especial pro grupo, sabe? Ela é uma das membros mais velhas. Ela é a main vocal. Ela tem um lugar no grupo. Ela merece estar lá. Eu acho que você ficar criticando, porque senão não tinha que ter posição dentro do K-pop, gente. É, gente. Então todo mundo era main vocal, todo mundo era main desse, todo mundo era main rapper. Exatamente. Tem as posições, porque as pessoas têm forças diferentes dentro de um grupo, que compõem um grupo e fazem o grupo ser forte em tudo. Só que é aquela coisa, né? Tipo, lógico, como o direcionamento criativo do Itzy era um grupo que era, tipo, 100% na dança. E ela não era uma pessoa até então que vinha desse background de dança, que tem essa facilidade de talento natural pra dança, que as pessoas às vezes desenvolvem ao longo dos anos, ou outras já nascem com isso. E é completamente natural. Não são todos os nossos idols que nascem dançando. Pasmem! E com todas essas críticas, ela perdeu muita confiança que ela tinha de performar. E ela falou que uma das coisas que mais conforta ela, na verdade, é saber que o tempo passa e que essa dor vai passar. A próxima que fala alguma coisa é a Yed, né? A gente sabe que ela é a líder do grupo. Ela era, eu acho, uma das treineiras mais conhecidas até antes do debut do grupo também. Então ela carrega dentro de si por ser a membro mais velha, tudo mais e tudo. É a líder. É, é muito peso, né? Das próprias escolhas, das próprias coisas. Então ela chega, tipo, a dizer que ela é uma pessoa que guarda muito pra se internalizar as coisas. Ela por muito tempo nunca desabafou com ninguém, nunca chorou, nunca se permitiu ser vulnerável. E ela até fala que a Lia foi uma das pessoas que deu pra ela um diário onde ela vai escrevendo coisas, né? E ela começa a ler, tipo, o que ela vivia no começo do debut do grupo pra agora e que ela quer ser mais vulnerável. E que ela entende que as meninas já falaram com ela que ela não precisa carregar todo esse peso nas costas. Inclusive, ela disse que é uma das poucas vezes que ela chegou a falar e desabafar essas coisas que ela chorou muito. Porque ela guarda muita coisa dentro dela. Então quando ela consegue, tipo, soltar, é como se fosse um peso saindo dela. E isso é uma coisa muito interessante do que é, porque a gente não dá valor a essa coisa das posições de como é importante ter um líder. E eu acredito, cegamente, depois que eu entrei no K-pop, que se os nossos grupos ocidentais tivessem isso, de ter uma liderança clara, eu acho que nunca teria rolado essas coisas de sair membro, desses desbends. Porque a maioria das vezes que rola essas coisas no K-pop são coisas que são fora da alçada dos meninos ou das meninas. É coisa de escândalo, é uma coisa que aqui nem seria uma questão. E não é por causa de relacionamento interpessoal dos meninos. O líder no grupo, ele tem muito essa questão de, tipo, ajudar os membros, de estar ali pra ouvir, pra, tipo, ser porta-voz mesmo, até dentro mesmo do próprio grupo. Então, tipo, é muita responsabilidade pro líder, mas é uma coisa muito necessária. E até vi os meninos do BTS no Island falando sobre o RM, que, tipo, cara, ser líder é muito difícil e os líderes deveriam ganhar mais que todo mundo, mas eles nem ganham por isso, sabe? Eles têm essa responsabilidade extra. Então, a gente acha que a gente esquece o tanto que isso é necessário. A gente pensa assim, líder já virou uma posição, tipo, máquina. É, mas é, tipo, é muito necessário. É muito necessário. É uma coisa primordial. Eu acho que, tipo, os grandes grupos do K-pop são reflexo de grandes líderes que eles têm também. Se a gente for olhar a história de grandes grupos do K-pop, todos tiveram grandes líderes. Então, é muito importante isso. A próxima que a gente vai falar é a Thierryon. Inclusive, a gente fez um vídeo falando sobre ela e a irmã dela, sobre a história delas, até que saiu semana passada no canal. E a gente falou muito no vídeo em que elas ouviram muitas coisas, sempre na vida inteira delas, e uma das coisas que elas ouviram muito era sobre a aparência delas. Sim. E a Thierryon fala muito sobre isso na parte dela do vídeo. Ela fala sobre como... Ela sabe que não tem muitas pessoas no mundo que se comportam como as músicas do Itzy falam, com essa autoconfiança. Sou confiante, sou eu, sou eu. Eu não quero ser mais ninguém, eu só quero ser eu. Sim. Ela sabe disso e ela sabe porque ela é uma das pessoas que não se identifica com essas letras. Sim. E ela se sente até uma farsa, que ela fala, eu também, eu tô querendo lá animar as pessoas, mas eu também não acredito naquilo que eu tô cantando ainda. É, ela falou que... Ela chora, bem... Ela sabe o que tá acontecendo, tipo, o que as pessoas estão sentindo quando as pessoas têm confiança muito baixa, autoestima. E ela disse, inclusive, que ela tenta passar, tipo, a maior quantidade de energia, de positividade nas músicas quando ela tá cantando e quando ela tá dançando, porque ela não se sente assim, mas que... Ela tenta passar até pra... A gente não ficar triste. Pros mids não ficarem tristes. E eu acho que até pra ela também, né? Pra você ver como que essa coisa é verdade, de traumas passados, né, gente? Como isso é verdadeiro. Como ouvir a vida inteira que você não é bom o bastante, que você não é bonito o bastante, que você não é o bastante. Você carrega isso. Você carrega isso pra sua vida adulta, né? Agora ela tá virando uma jovem adulta. Como que isso é triste, né? Como que a gente... Tipo assim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente cativa nas pessoas, sabe? As palavras têm poder, gente. Oh, mas as palavras são a nossa maior fonte de magia. A próxima é a Hildim. Eu acho que o desabafo dela é o desabafo mais ousado. Sim. Sem dúvidas. Ela foi cora... Mostrando quem ela é mesmo. Porque ela é a mesma mais ousada. Ela tem aquela pegada um pouco mais tomboy. Ela é um pouco mais diferenciada dentro das meninas, que são mais femininas, mais elegantes e tudo mais. Ela começa falando sobre a necessidade das idols de elas serem magras, extremamente magras, porque as pessoas falam que fica visualmente mais bonito. E ela fala que elas treinam muito, bastante, todos os dias, horas e horas. E esperando ouvir um elogio, alguma coisa boa vindo das outras pessoas. E muitas vezes as pessoas, num lugar tentando falar alguma coisa boa, falam, nossa, mas vocês são muito legais pra um girl group. Vocês são muito boas pra um girl group. E ela fica, tipo, pra mim isso não é um elogio. Porque vocês esperam menos da gente pra gente ser mulheres? É isso que ela sente, entendeu? Sabe, ela falou sobre a misoginia que ocorre dentro do K-pop. E, cara, It's tem das coreografias mais difíceis do K-pop. As meninas dançam muito. Então, quando ela escuta de alguém, ah, mas até que elas dançam bem com o girl group. Porque a gente sabe que coreografias de girl group e de boy group têm forças diferentes. Os homens precisam ser mais poderosas, enquanto as meninas precisam ser mais elegantes. E elas meio que mesclam os dois mundos. Elas fazem coreografias dificílimas, mas ainda mantendo a leveza de que mulheres têm. Então, ela fala assim, que quando ela tá esperando um elogio, ela tá esperando um elogio, tipo assim, cara, vocês são os maiores grupos dessa geração mesmo. e não, tipo, ah, tem que elas são boas pra menina, né? Pro girl group, elas são boas. Pro girl group, elas são legais. Ela fala, gente, a gente treina mais que todos os homens dessa agência. A gente é foda igual todos eles. É, tipo, isso não é um elogio pra mim. Exatamente. Ela falou que ela espera o momento em que as pessoas não simplesmente falam, vocês são boas ou vocês são legais, ponto. Bom, o momento chegou, Rio Dins. Vocês chegam esses vídeos de HTVC, vocês são excelentes. Vocês são incríveis. Vocês são das melhores dançarinos do K-pop. Exatamente. Vocês são simplesmente um dos maiores grupos, ponto. E por último, nós tivemos a Yuna. O desabafo dela sempre diz em torno sobre como ela é jovem. Ela é muito nova e ela simplesmente tem muita responsabilidade. Ela sente muito peso das coisas, muita pressão em cima dela. Exatamente por ela ser muito nova e não ter tido outras experiências na vida, ela sente que isso é muito difícil pra ela, ainda mais difícil pra ela de lidar com tudo isso. O desabafo da Yuna, por incrível que pareça, foi o que eu mais me identifiquei. Somos pessoas totalmente diferentes. Eu sou 10 anos mais que ela. Não sou idol, não sou coreana, não sou mais adolescente. Mas ela tocou num ponto muito específico. Ela falou assim, eu tenho minhas próprias dores e minhas próprias dúvidas, só que eu sou maquinê de um dos maiores grupos dessa geração. Eu vim da Big Three, eu debutei super rápido, minha carreira veio a ser bem sucedida comigo, muito jovem. Então, quando eu vou chegar perto das pessoas e tentar falar minhas frustrações, eu fico até receosa porque as pessoas olham pra mim, que tipo de problema que essa menina pode ter? Ela já é uma árdua dentro dos 15 anos. E eu me sentia muito assim porque eu sempre tive uma vida muito acolchoada, sempre tive uma vida muito boa. Então, às vezes, eu ficava até com receio de vir falar minhas frustrações pras pessoas enquanto eu tava crescendo porque eu falava assim, as pessoas vão valer pra mim que tipo de problema que essa menina tem? A vida dela é perfeita, ela tem isso, ela tem aquilo, ela é aquilo outro. E isso é uma coisa que eu me identifiquei demais porque eu falei, gente, quando eu tinha 18 anos eu tinha esses problemas, eu tinha essa vivência. Exato. De achar que as pessoas iam menosprezar a minha dor porque tecnicamente eu não tinha que sofrer. Exatamente. Exatamente. O que você vai ter que sofrer? O que você tem que reclamar? Não tem nada pra reclamar. E ela falou que ela se sentia mal por isso e ela se sentia mal por se sentir mal por causa disso. É um ciclo vicioso. Você se culpa por estar se sentindo mal quando as pessoas dizem que você não deveria se sentir mal. Mas você se sente mal ainda assim. É um ciclo vicioso de culpa, você não sai daquilo. Exatamente. Ela fala muito isso. Então, tipo, cara, você tá vendo o que essas meninas estão falando? É uma coisa que eu acho que, tipo, olha, a gente toca em vulnerabilidade, medo de não ser bom o bastante, insuaginia, autoestima e essa coisa de, tipo, carregar dores que as pessoas não entendem e minimizam. É uma coisa que é universal. Todo mundo, não tem uma pessoa, não importa a idade, não importa o gênero, não importa o nada, que não vai ver isso e não vai falar, eu não me identifiquei com nenhum desses problemas. Não, eu não me identifiquei nada aqui é uma coisa que eu já vivi. Não, gente. É tipo assim, elas virem e sentarem e serem tão abertas e tão honestas com a gente fez os mids ficarem ainda mais próximos delas. A gente se sente muito mais próximas delas agora, com certeza. Sem precedentes. também, eu nunca vi um girl group rookie atravessar essa ponte de, tipo, endereçar problemas reais, sabe? Tipo, essa é a importância das coisas. Gente, tipo, a Lia falou do tendão de Aquiles dela, por exemplo, que é algo que todo mundo sempre critica, ela usa antes, né? Pelo menos, essa menina não dança tão bem, gosta demais, certo? A gente já escutou isso várias vezes sobre ela e ela endereçou, ela poderia ter falado outra coisa, muito mais vaga, muito diferente do que ela falou. E ela foi direta na tira. Porque chega nela, chega nela. Lia preguiçosa, Jenny preguiçosa, fulano de tal, chega, as pessoas sabem. Aquele carro-chefe do hate, ele sabe, as pessoas sabem. Chegam neles. Igual a Thierryon. A Thierryon sabe o que as pessoas falam dela e ela falou exatamente o carro-chefe do hate dela. Cara, vocês estão entendendo o peso das palavras na internet? Não, você está entendendo que, tipo assim, como a gente tem que falar sobre isso, porque isso chega nas pessoas. Quando a gente fala que o idol fica sabendo do hate, ele fica sabendo, gente. Essa hashtag que a gente levanta no Brasil pra falar mal de alguém, não sei o que, chega na pessoa lá na Coreia do Sul. Chega. Eles sabem. Chega. Chega. Não é brincadeira, a internet globalizou tudo, todo mundo arranha um pouquinho de inglês. Chega pra todo mundo. Acabou essa coisa de falar, tipo, ah, isso nem vai chegar nas pessoas, então eu posso ventilar o que eu quiser e todas as minhas situações, o meu ódio, fulano, fulano, não, chega nas pessoas. E uma coisa muito importante que esse vídeo traz também é aquela coisa de desmistificar o idol. Muitas pessoas olham pros idols como se eles fossem máquinas. Semideuses. que não pensa, não sente dor, não sente nem feliz, nada, tá ali. É uma máquina de performance. Quando, na verdade, todos eles são seres humanos que sentem demais, igual todos nós. Então, quando elas chegarem e endereçarem esse vídeo, tipo, elas mostram o quanto elas sentem, o quanto elas são pessoas. É um dos vídeos mais importantes que eu já vi desde que eu entrei e conheci o K-pop. E, cara, eu acho que todo mundo tem que ver, o vídeo tem legenda em inglês. Mesmo se você não for midi, assiste. É muito importante. Muito importante. É essencial pra tudo. Foi um dos maiores desabafos que eu já vi nessa indústria. E, de novo, a gente tem que bater essa piteca. Por ser mulheres tão jovens, é mais importante ainda. Tem um peso maior. Elas não têm tanta voz ativa pra poder falar essas verdades todas. Então, é muito especial isso que aconteceu. É muito especial. Então, pensa num tanto de menina que tá assistindo esse vídeo e falando, cara, elas não são tão diferentes de mim quando eu pensava assim. Então, eu posso conseguir chegar lá também. Sim, muito especial. Vai ver esse vídeo, gente. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, porque eu amei. Eu também. Assim que eu ouvi, falei, a gente tem que falar a respeito disso no canal, porque é muito essencial. Dores universais são importantes de serem faladas e relembradas. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo tudo o que você acha sobre isso. E é isso, gente. E comenta também o que mais te tocou nesse vídeo, porque às vezes tem pessoas diferentes que vão te tocar, né? Igual eu falei no meu caso, que era a Yuna. Quem foi pra você? Mudou pra mim, mas chegou perto. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão!